Suponhamos que temos o número 905,074. Como podemos expandir este número? O que isso representa, de facto? Pensemos um pouco em cada um dos valores posicionais. O 9 está na casa das centenas. Representa, literalmente, 9 centenas. Então, podemos representar este 9 como 9 centenas. Ou, podemos escrever de duas formas. Podemos escrever 900, que é o mesmo que 9 vezes 100. Este 0 representa 0 dezenas. E 0 dezenas continua a ser 0. Por isso, não temos de nos preocupar com ele. Não acrescenta valor à expressão ou ao número. Depois, temos este 5. O 5 está na casa das unidades. Representa 5 unidades. Ou podemos dizer que representa 5. Se quisermos representá-lo como 5 unidades, podemos dizer que é 5 vezes 1. Até agora, já representámos 905. 900 mais 5. Ou 9 vezes 100 mais 5 vezes 1. Caso não saibam se devem começar por multiplicar ou adicionar, se devem fazer a adição antes da multiplicação, lembrem-se da ordem das operações. Neste caso, começamos pela multiplicação antes de fazermos a adição. Multiplicamos 5 por 1 e 9 por 100, antes de somarmos estes dois números. Mas vamos continuar. Temos mais um 0. Este 0 está na casa das décimas. Este indica-nos as décimas que o número tem. Neste caso, tem 0 décimas. Por isso, não acrescenta grande coisa. Ou melhor, não acrescenta nada. Agora, passamos para a casa das centésimas. Para a casa das centésimas. Isto representa, literalmente, sete centésimas. Então, podemos escrever assim. Sete centésimas. Ou sete vezes uma centésima. Portanto, fica mais sete vezes uma centésima. Por fim, passamos para a casa das milésimas. Passamos para a casa das milésimas. E temos quatro milésimas. Isto representa quatro sobre mil. Ou quatro vezes uma milésima. Quatro vezes uma milésima. Reparem, este está na casa das centenas. Temos 0 dezenas. Escreva a casa das dezenas na mesma, para que a vejam. Temos 0 dezenas. Por isso, nem me dei ao trabalho de escrever. Depois, temos a casa das unidades. 5 unidades. Depois, temos 0 décimas. Por isso, não escrevi isso. A seguir, vêm as sete centésimas. Sete centésimas. E, por fim, quatro milésimas. Quatro milésimas. E já está. Já escrevemos o número. O objetivo é que percebam o que este número representa.